Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir De útil já também Vem pro pai então Sem fuz 2 ainda Sem fuz 2 Vem pro pai irmão Vem pro pai que o Iruzen de verdade tá aqui parceiro Como é que você tá Manoark? Tá bem velho? Suavidade? Tem feito o que de bom mano? Jogado o que de bom? Só tá ganhando também? Sim A maioria Mas né Pelo menos 10 mil pontos é melhor do que 19 Pensa comigo Saudade de RL com a rapaziada Mano é um jogo que eu nunca consegui viciar O jogo que eu tô viciado Que eu tô jogando aqui quase todo dia mano É o Sea of Thieves Eu tô jogando quase todo dia com os brothers Dando uma zoada e tal Tá sendo divertido Olha quem A Zelda Pisa aí então Pisa aí então Foi o Pain Correu o Pain Olha o Hashirama O Hashirama ele tá correndo atrás de mim já desde que começou a partilha Morreu Tá batendo em mim já meia hora ali Cara o Dudu tá onde mano? O Dudu ele dá a louca nele e vai lá pro outro lado Toma aqui Catom de brinde Ih já pegou o Shisuizinho já Shisuizinho já? Que isso? Mano Ark Que isso meu brother Você que é Obrigado aí pelo resub mano Dois meses Tamo junto meu brother Tamo junto Esse Shisui aqui é só passeando Shisui aqui é só um passeio Pretendi em algum lugar Shisuizinho Pretendi em algum lugar Shisuizinho É outra Então tome Apanha do véio Apanha do véio Apanha do véio Shisuizinho Opa Negado Toma Quer outra? Corre Shisuizinho Corre Corre que hoje não é seu dia Shisuizinho Hoje não é seu dia cara Próximo round ele vai vir que nem um maluco atrás de mim Bastãozada na cara Olha o Catom cara Não viu né Salve Tobirão É outra Tobirão Corre não Tobirão Fica com nós aqui Morreu né Tobirão Foi dessa vez né Coitado do Nook Amassado Quer outra Shisui Quer outra eu te dou outra cara Corre não Não Shisuizinho Vai pra base Não tem saída o mapa Shisui Corre não que não tem saída o mapa Bonitinho O mapa não tem saída cara Não vem pro pai Sabe o que é melhor? Cuidado aí mano Com o dragão de lama Ah não peguei Foi muito longe Tomei o milmão Mas tô vivo Ou não Ah o cara tava muito longe Isso já ia logo safear ele Tem discord Exclamação discord Aí mano Ark Por favor aí Não esquece de me mandar A mensagem lá no privado Do discord também Ou no privado do instagram Lá depois pra eu te dar um salve Mano Depois da live Te colocar nos grupos Te dar o cargo de VIP e tal Beleza? Me mandar uma mensagem lá Fazendo favou Fazendo favou Esse aqui vai de bala já O Shisui aqui vai ter que correr Como se não houvesse amanhã Oi Shisui Toma Morreu A gente tenta defender ele Morreu bonitinho Ai se o Shisui viu que só corre Cara já peguei um Ainda não Tô quase Esses Shisui que só corre Viu cara Ficou 2 barra 3 Que adianta O cara pega o Shisui Para ficar fugindo Que nem o maluco Quer ver Você tem Twitch? Não Meu nick camuflou Pode crer né Inujiraya Iruzen E Madara Madara Uchiha Madara É os cara da cara Sim é os cara da cara Até porque se não fosse os caras Eles não seriam caras Na real É verdade Se eles não fossem caras Eles não seriam caras Pisa no dragão de lama mesmo Adoro quando o cara entra na frente do dragão de lama O pergaminho é o que? Nós O cara que joga de hino já tá sentado lá na base O cara que joga de hino tá sentado lá na base Aqui é um cuspinho Desce aí no meu dragão de lama aqui Aqui ó Aqui não Matar esse jiraya Tome Tome jiraya É outra jiraya Toma outra jiraya Morreu jiraya Olha lá o Iruzen Acertei o Iruzen Acertei o Iruzen Cara Ó o Kirin Não viu né Eu ainda tentei avisar Claramente eu tentei avisar o Iruzen Que tinha o Kirin chegando Olha lá A hino deles parada lá na base Oi hino Toma Tome uma bicuda Tentou lutar meio tarde viu hino Só queria dizer que você tentou lutar meio tarde Um pouquinho tarde pra você hino Dragão de lames Katon de Iruzen Também tenho A hino voltou lá clã Caceta indo na pancada Meu Deus Meu Deus O jiraya está bravo E a minha câmera não deixa nem olhar pro lado Vai de mim jiraya Vai me derrubar não Caraca Jogou um sapo e tudo Não foi dessa vez irmão Não foi dessa vez cara O seu sapo me derrotou Quer outra Dragão de lames Vou dar uma recuada Vou dar uma recuada pra recuperar a vida Boa Nice ult Já estou de ult Vem pro pai Vem pro pai então Seifus dois ainda Seifus dois Vem pro pai irmão Vem pro pai que o Iruzen de verdade está aqui parceiro Seifus dois junto Abraçadinho É abraçadinho que eles vão pô Ah respeita meu Iruzen parceiro Defesa irmão Defesa Defesa é a minha classe clã Defesa é a minha classe clã Não mora ao Não mora ao Não mora ao Não mora ao Água Não mora ao